Bom dia, Jesus! Que bom ter você aqui nessa mensagem de Deus, nessa oração da manhã, sempre juntos aqui, a gente que não começa o nosso dia sem Jesus. Isso é a segurança que a gente tem, né? De um dia feliz, de um dia abençoado, de um dia maduro na nossa vida, onde vamos aprender com Jesus a agir, reagir, como abençoar a nossa família, como ser bênção para o nosso lar, para a nossa família, como ser o ponto de equilíbrio, como ajudar as pessoas que nós amamos a encontrarem seus próprios caminhos com a graça preciosa de Jesus. Quando alguém é maduro espiritualmente na família, abençoa todos os demais e Deus quer que essa pessoa seja você. Você pode ser luz, você pode ser bênção. Ah, mas o meu marido não quer saber, o meu filho está não sei aonde, mas meus pais... Quando um de nós resolve ter uma comunhão verdadeira com Jesus, profundidade espiritual, o Espírito Santo nos guia em todos os nossos caminhos e nós nos tornamos luzes onde formos. Não que haja uma luz inerente a nós, não. É que a gente reflete a luz de Cristo para onde vai, como a lua. A luz não tem luz própria, né? Mas ela reflete, ela ilumina do mesmo jeito, porque ela reflete a luz do sol. A gente reflete a luz de Jesus na vida das pessoas que nós amamos. Então, busque a tua comunhão e a tua comunhão abençoará outras vidas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu aqui no canal? Já ou não? Não se inscreveu ainda? Por que razão? Vem aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho das notificações. Se você tiver algum pedido de oração e você desejar que eu ore por você, escreva aqui nos comentários, tá bom? Se você está assistindo em qualquer rede social, saiba que aqui no YouTube são três vídeos inéditos todos os dias. Tem sempre, olha, coisa boa, lição da Escola Sabatina sempre aparecendo aqui para você, para mim. Muito legal, muito joia. Tenho certeza que você vai gostar demais de estudar a lição da Escola Sabatina. Muitos sermões inéditos, sabe onde? No Spotify, exatamente. Você que gosta de podcast, você que gosta de ouvir só a mensagem, sermões inéditos, muita coisa boa ali no Spotify. É só digitar Ivan Saraiva e você já vai me encontrar ali no Spotify. Que legal, né? A gente está sempre aumentando e crescendo o leque das pregações e do ministério aqui, graças a você que apoia, que ajuda, que ora, que intercede. Que Deus abençoe você. Olha só, o texto para reflexão está aqui no Salmo 27, 1 a 3. E o título aqui é o seguinte, Preste atenção no Salmo 27, 1 a 3 que diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu refúgio forte. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, mesmo que um exército se acampe contra mim, eu não vou temer nada nem ninguém. Então, a mensagem de Deus para você hoje é Acalme-se e veja Deus agir. Às vezes a gente está tão angustiado que a gente está estabanando e trocando os pés pelas mãos, colocando a carroça na frente dos bois. A gente está agindo de maneira precipitada e atabalhoada. Acalme-se. Eu não sei onde é que você está, mas acalme-se, está angustiado, né? Você quer que o vídeo passe logo, porque você tem muita coisa para fazer? Você está comendo enquanto está assistindo? Está dirigindo enquanto está assistindo? Toda essa correria? Acalme-se. E veja Deus agir. Deus age. Eu e você não precisamos temer nada. Não precisamos temer ninguém. Sabe, eu me lembro de uma coisa, né? Hoje mesmo pela manhã eu estava pensando, né? Refletindo. Davi, ele lutou com o exército de Israel e pelo exército de Israel. Ele lutou no lugar do exército contra o gigante Golias e em muitas batalhas, ele lutou lado a lado, ombro a ombro, espada a espada, arco por arco, ele lutou no exército de Israel. E esse mesmo exército o perseguiu para lhe matar. O mesmo exército. Ele havia salvado a vida de muitos daqueles soldados ali e agora caçavam Davi como se caça um rato. e ele teve que viver como bicho no meio de cavernas de um lugar para o outro fugindo andando na escuridão sofrendo o calor do deserto e o frio do deserto sozinho com o exército de uma nação inteira só para lhe pegar só para lhe matar Davi, ele teve que se acalmar e ver Deus agir às vezes as pessoas que nós ajudamos se levantam contra nós às vezes as pessoas que nós amparamos falam mal da gente tentam puxar o nosso tapete às vezes puxam nessa vida injusta que eu e você vivemos nós passamos por situações que a gente nem entende direito por quê gente que escolhe falar mal da gente gente que escolhe perverter os caminhos mas se acalme se você está assistindo esse vídeo não pense que essa é uma mensagem ah o Ivan falou não tem nada a ver comigo é Jesus falando para você acalme-se eu vou cuidar das coisas você não precisa ficar buscando justiça e vingança acalme-se e veja Deus agir quantas vezes eu não me defendi mas Deus me defendeu quantas vezes quantas vezes me atacaram me acusaram e eu me calei eu abaixei a cabeça e deixei que viessem todos os socos e pontapés que queriam dar eu me calei apanhei e deixei Deus agir porque com certeza eu não saberia agir com certeza eu iria errar em algum momento mas eu tive que me acalmar no meio da tempestade não é fácil se acalmar no meio da tormenta não é fácil se acalmar confiar quando você pensa que a tempestade vai passar vem uma onda dez vezes pior quando você pensa que não tem como piorar piora mas pela graça de Deus a gente pode se acalmar e deixar Deus agir e aí meu amigo quando Deus age aí é um show espiritual porque Deus ele não faz nada pela metade aquilo quando Deus age amigo é glória em cima de glória é bênção em cima de bênção bênção em cima de bênção bênção sobre bênção então em nome de Jesus em nome de Jesus se acalme se acalme vai dar tudo certo você não está assistindo esse vídeo aqui por acaso não você chegou aqui porque Deus está dizendo para você confie nisso porque não sou eu que estou dizendo confie nisso que Deus abençoe você Deus abençoe a tua casa se esse vídeo te abençoou vem aqui embaixo compartilhe tem um botão aqui enorme compartilhar compartilhe leve esperança para mais pessoas essa mesma esperança essa mesma paz que você teve agora compartilhe com outras pessoas esse é um ministério independente que abraça todas as pessoas de todas as denominações e esse ministério todo é mantido através de amigos e colaboradores e você pode abençoar esse ministério e uma das formas é através do Pix que é tão fácil tão popular e a chave Pix é também fácil é aqui ó ministérioivansaraiva arroba gmail.com tudo minúsculo né ministérioivansaraiva arroba gmail.com você pode contribuir para esse ministério para que o ministério avance cresça amadureça alcance mais e mais pessoas para Jesus lógico se você quiser se você puder se você se sentir tocado no coração para isso tá bom que Deus abençoe você a sua vida toda a sua família eu te convido agora juntos orarmos a Deus bondoso Pai nós queremos receber as tuas bênçãos nessa manhã nessa oração da manhã nós queremos dizer para ti bom dia Jesus nos acompanhe nesse dia livra-nos do mal nesse dia e ajude-nos a acalmarmos nosso coração queremos ver o Senhor agir muitas pessoas Pai deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários Pai nós oramos a ti porque confiamos em ti nós clamamos ao Senhor porque sabemos quem tu és por isso ó Pai nesse dia entregamos nossa vida ao Senhor para nos acalmarmos e termos a tua direção na nossa vida salve-nos para a eternidade cuida da nossa família cuida dos nossos filhos e filhas nossos netos e netas cuido de cada um deles nos dê um dia abençoado contigo em nome de Jesus amém e jamais se esqueça amigo Deus é sua força e fortaleza e é ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho pastor em nome de Jesus eu Amém.